Vem cá, vem cá. Ó pessoal, ó. Eu vou tentar subir aquele barranco ali. Vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu vou tentar. Fala. Se eu conseguir, tô dentro de você, mano. Deixa o pau. Subiu, cara? Muito louco, mano. A galera, a galera vibra. Esse cara é... O Chico sobra na sua cabeça. Coitado. Vai, Chico, agora. Vai, você, vai. Ó, banana pra galera.